Música Agosto dourado no HC Criança No mês de agosto acontecem ações em todo o mundo em prol da amamentação É o agosto dourado O dourado foi escolhido para representar o alimento de ouro que é o leite materno O serviço materno infantil do HC Criança e o banco de leite humano Dentre suas atividades assistenciais trabalham para a promoção do alitamento materno E consideram essa prática primordial para a saúde da mãe e do bebê O leite materno contém todos os nutrientes que o bebê necessita Para se desenvolver bem e crescer de forma saudável Contém também anticorpos que auxiliam na proteção contra infecções Contribuindo assim para a redução das taxas de desnutrição e mortalidade infantil No HC Criança o apoio ao alitamento materno começa logo após o nascimento Com a promoção do contato pele a pele e a oferta do seio materno na primeira hora de vida Os bebês em boas condições são mantidos em alojamento conjunto E permanecem 24 horas por dia com suas mães O que favorece o estabelecimento do alitamento materno em livre demanda Para a alimentação seja estabelecida com sucesso O alojamento conjunto conta com a equipe preparada para tirar as dúvidas E fortalecer o vínculo mãe e bebê 24 horas por dia Nas unidades neonatais do HC Criança Mesmo bebês muito prematuros podem receber o leite de suas próprias mães E são estimulados a sugar o seio tão logo seja possível Para isso as equipes das unidades neonatais e do banco de leite Atuam no sentido de incentivar a coleta do leite materno E estimular a permanência dos pais junto a seus filhos O banco de leite humano é um serviço essencial para o fortalecimento dessas práticas E auxilia esse trabalho para além do HC Criança Oferecendo atendimento para toda mãe que procure auxílio para manter seu leitamento materno Também promovem a doação e pasteurização do leite humano Para que o hospital fique abastecido e possa alimentar todos os bebês internados Principalmente os prematuros Finalmente Por meio das redes sociais O HC e o banco de leite humano Reforçam a ideia de que o leite materno É o alimento mais completo do mundo E mesmo durante a pandemia É fundamental Amamentar é uma praça que vale ouro Amamentar é um problema 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 Amamentar é um problema